Marli, Vitor e Lisandra, Lígia e Rubens, Fabiane e Rosângela, Marta e Sidney, Simone e Rodolfo, Jéverson e Aline, Chima e Lúcia, Jorge e Ariane. Gente, viva a Salsa! Vocês podem, vocês podem passar aqui. Vivo vocês! Um momento, just this moment, just this moment, que eu tô nervosa. Ó, aproveita e não tirando foto, né, gente? Olha essa mão. Calma, é um bolinho. Vou pegar os glúteos aqui de baixo, meu brasileiro. É, 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 é. Isso. Foto pra foto, gente. Celular ajuda, mas também é pra página. Vamos lá. Foto pra foto, gente. Que tu é ma foi. Aconte, ele é pra foto, T'abora, tu vinha. Não me quitte, 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 não me quitte. Não me quitte, não me quitte, não me quitte. Não me quitte, não me quitte, não me quitte. Alguém. Não me quitte, não me quitte. Obrigada.